Conquistar um novo cliente é uma tarefa árdua que nós precisamos realizar no nosso dia a dia para cada vez vender mais. Pensando nisso, nós criamos o radar de clientes Omie, onde você busca as empresas que acabaram de nascer, ou seja, aquelas empresas que acabaram de ser criadas. Esse recurso permite que você busque as empresas que acabaram de ser criadas nos últimos 30 até os últimos 180 dias, ficando muito mais fácil você prospectar esse novo cliente e tornar um cliente ativo da sua empresa. Dentro do sistema Omie, você consegue acessar o radar de clientes de uma maneira muito fácil. Acessando o seu módulo CRM, vendas ou serviços, passando o mouse em cima do módulo, você tem aqui exatamente o radar de clientes para você acessar, tanto num dos três módulos. Acessando o radar de clientes, você cai numa tela como essa, onde você vai colocar aqui alguma palavra-chave de pesquisa. Pode ser o ramo de atuação da empresa, pode ser o KINAI, qualquer palavra que ele vai buscar. Você refina ainda a sua busca colocando aqui a data, o período de abertura da empresa, que pode ser dos últimos 30 até os últimos 180 dias. Você pode criar filtros por estado, cidade e até por bairro. Quando você pesquisa, ele traz para a gente nesse mapa sinalizado, cada pontinho desse uma empresa que acabou de nascer. Trazendo esse mapa com o zoom mais para frente, olha só quantas empresas novas acabaram de nascer que eu posso começar a prospectar. Clicando exatamente em cima do ponto, você cai numa tela com todas as informações desta empresa. Olha só que bacana! Ele traz o nome fantasia, a razão social, o CNPJ, a data de ativação dessa empresa, o capital social, o endereço completo, inclusive eu já posso clicar aqui para traçar uma rota, o endereço, os telefones e e-mail e até o KINAI dessa empresa. Com base nessas informações, eu já posso cadastrá-lo como um cliente ativo, posso cadastrá-lo como uma conta no CRM para começar esse processo de prospecção e ainda enviar um e-mail automaticamente de dentro do próprio sistema ONU. Agora sim as suas vendas vão alavancar. Obrigado! 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 Obrigado!